Radiofone do Brasil, olha, tem muita musiquinha desagradável aí? Você tem escutado muita coisa aí desagradável mesmo na espera telefônica? Ainda tem, não tem, João? Tem, tem muita gente ouvindo frequência modulada, mal sintonizada, musiquinha do gás, e o que a gente pede pra você? Que você coloque uma espera telefônica personalizada, que você deixe a porta de entrada da sua empresa de uma maneira profissional. E é nessa hora que o cliente está do outro lado da linha que ele está ouvindo as suas informações, as suas informações, as promoções que você tem pra ele, enfim, informações, uma coisa vital no negócio, no comércio. E você pode pensar assim, pra um consultório, pra uma multinacional, tem diferença no preço? Não, mesmo preço. Bacana, vamos ver um exemplo que você separou aí pra gente? Faculdade Estancredo Neves, vamos lá. Faculdade Estancredo Neves. Administração, ciência da computação, relações internacionais, com justo equilíbrio, balizado por medidas que sustentam adequada eficácia as faculdades Estancredo Neves procuram inserir educandos nas ocupações dignas do moderno mundo globalizado. Quantos anos? Olha, olha a importância disso, olha como é importante as informações. E olha, as faculdades hoje, nós estamos no final do ano e vocês podem ter uma espera telefônica, inclusive com informações de Natal, informações sobre o começo do ano letivo, inscrições. Informação que o vestibulando procura na hora de fazer inscrição na sua faculdade. Exatamente. Super importante, né, João? Super importante. Por quanto? 68 reais mensais, contrato de um ano com duas alterações totalmente graves. Bárbaro, e é só você ligar? 351-2695 e pode falar com qualquer pessoa da área comercial. Vai ser bem atendido aqui na Rádio Fone do Brasil. Super. Super.